Há muitas especulações sobre a identidade do anticristo. Uma das mais frequentes vítimas da especulação é o Papa da Igreja Católica Romana. Nos dias da Reforma Protestante, Martinho Lutero e alguns dos outros reformadores estavam convencidos de que o Papa da época era o anticristo. Os Papas João Paulo II e Bento XVI foram comumente identificados como o anticristo. O Papa atual Francisco I provavelmente vai ser um alvo popular também. Por que isso? Existe alguma coisa na Bíblia que indique que um Papa será o anticristo? A especulação sobre o Papa possivelmente sendo o anticristo gira basicamente em torno do Apocalipse 17, versículo 9, descrevendo o sistema perverso do fim dos tempos, simbolizado por uma mulher cavalgando uma besta. Apocalipse 17, versículo 9 declara Nos tempos antigos, a cidade de Roma era conhecida como a cidade das sete colinas, porque há sete colinas importantes que a cercam. Sendo assim, acredita-se que o anticristo seja de alguma forma ligado a Roma. Então, se o perverso sistema do final dos tempos for de alguma forma associado a Roma, não é preciso pensar muito para haver uma potencial conexão com a igreja católica romana, a qual é centrada em Roma. Numerosas passagens na Bíblia descrevem um anticristo que irá liderar o movimento anticristo no fim dos tempos. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Segundo o texto de Alunicências, capítulo 2, versículo 3 e 4. Apocalipse 13, versículo 5 ao 8. Assim, se o perverso sistema mundial do fim dos tempos for centrado em Roma e liderado por um indivíduo, o Papa, é um provável candidato. No entanto, muitos comentaristas bíblicos dizem que a mulher não pode ser a igreja católica e as sete colinas não podem se referir a Roma. Eles citam o fato de que o Apocalipse identifica claramente a mulher montada na besta como a cidade de Babilônia. Conhecemos a cidade de Babilônia por um nome diferente hoje, Bagdá. Além disso, o versículo 10 diz claramente que as sete colinas simbolizam sete reis, cinco dos quais já caíram e um existe, outro ainda não é vindo. Claramente, isso não pode se referir às sete colinas de Roma. Ao invés, é uma referência a sete impérios mundiais governado por sete reis. No momento do Apocalipse, cinco impérios mundiais tinham ido e vindo. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Um, Roma, existiu e um, o Império Mundial do Anticristo, ainda não havia chegado. Quem quer que o Anticristo acabe sendo? O importante é que ser advertido de sua vinda e aprender a reconhecer ele e todos os que possuem o seu espírito. 1 João, capítulo 4, versículo 2 e 3, nos diz como identificar o Espírito do Anticristo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Mas é o Espírito do Anticristo, a respeito do qual tem desouvido o que havia de vir e agora já está no mundo. O Papa atual, Francisco I, reconhece que Jesus é Deus e veio em carne. 1 João, capítulo 4, versículo 2. Embora estejamos em desacordo com o Papa Francisco I em várias áreas da doutrina católica, a sua visão da pessoa de Jesus Cristo é bíblica. Portanto, é difícil acreditar que o Papa Francisco I seja o Anticristo. Embora acreditemos que seja possível que um Papa seja o Anticristo, a Bíblia não dá informações específicas suficientes para sermos dogmáticos. Um futuro Papa talvez seja o Anticristo ou o falso profeta do Anticristo. Apocalipse 13, versículo 11 ao 17. Se assim for, este futuro Papa vai ser claramente identificado por sua negação de que Jesus Cristo veio em carne. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei, deixe o seu comentário nesse vídeo, compartilhe nas redes sociais, siga-nos também nas redes sociais e seja um patrocinador aqui do nosso canal. O link está na descrição desse vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho